Guia de Programação da Fechadura para Móveis de Aço com Segredo Numérico Para cadastrar uma nova senha, insira a senha padrão de fábrica 000 e pressione o botão localizado na lateral da fechadura. Com o botão pressionado, selecione a nova senha desejada e após, solte o botão lateral. Pronto, senha cadastrada! Como recuperar a senha? Ao realizar o giro nos seletores numéricos, a sequência a ser seguida é da direita para a esquerda, efetuando o giro dos seletores de cima para baixo. Para iniciar, encaixe o dispositivo ao lado direito do seletor numérico e gire-o suavemente até que o mesmo trave, indicando o número correspondente à senha atual da fechadura. Repita a operação até que todos os números da senha sejam recuperados. Pronto, senha recuperada! Para alterar uma senha cadastrada, insira a última senha cadastrada e pressione o botão localizado na lateral da fechadura. Com o botão pressionado, selecione a nova senha desejada e após, solte o botão lateral. Pronto, senha alterada! Pronto, senhas secreta! Pronto, senha curta!